Pega uns capinha, pega uns capinha, rapaziada E o problema é que eu fico apertando muito o ESC, né? E o meu ESC ele fica toda hora fazendo isso aqui, tá ligado? Então tipo, vamos abrir o correio aqui, aí eu aperto o ESC Aí eu abro as paradas Mas enfim, vambora testar esse novo emulador aqui agora Mas é isso, deixa eu ver o que chegou aqui no correio pra nós Segundou, né? Segundou com aquela live Aí, ó, tá vendo? Ó, eu esqueço, mano, que não pode ficar apertando o ESC Se bem que deve ter alguma configuração pra tirar esse atalho aqui, viu, rapaziada? Visualização, não OpenGL também não, dispositivo não Sabe uma coisa boa desse emulador? Se pá, a gente vai conseguir começar a jogar com os aleatórios, rapaziada Sei lá, como é que dá pra tirar esse bagulho desse ESC aqui, rapaziada Vem demais, mano, toda hora que você apertar ESC o bagulho fecha o emulador, tá vendo? Atalho, já fui no atalho, rapaziada O jogo ficou mais bonito, chefe? Vocês acham que o jogo ficou mais bonito que esse emulador aqui, tropa? Eu achei que tava diferente também, sei lá Pelo menos do que eu Do que eu ficava jogando lá, tá ligado? Vou abrir aqui, boa Hum, vamos em missões Ver o que que dá pra gente coletar aqui, ó Boa, os amigão também, mano Ah, os amigos sempre mandam aquele presentinho por nobras, bebê Ai, calica Já vem mandando, filho Toma Tá, peguei ali Hum Eu ainda tenho algumas configurações pra fazer aqui, tá ligado, tropa? Eu quero aprender a bugar FPS Vou bugar o F11 nesse emulador Que eu ainda não sei E eu quero aprender a tirar o delay do emulador, tá ligado? Quero aprender a tirar o delay do emulador Que eu ainda não Não tô desenrolando isso daí ainda não Mas tá bom Vamos em eventos aqui, né? Ver o que que tem de novo aqui, né, rapaziada? Deventos, obtém a Sony agora Troca Troca de arma isso aqui também Não Recarga da redenção Também não tô afim Loja da troca Opa Tô quase, hein Tô quase pegando aquela Mag7 94 Falta só 6 É só as paradas da atualização, né, família? Redenção Escolha Royale Já pegamos isso aqui, já? Opa Não pegamos isso aqui, hein Mas, mano, eu não tenho nem diamante pra pegar isso daqui, meu parceiro Eu não tenho nem diamante Pedrão Será que o Pedrão do Gima vai fazer a boa pro Novel? Estamos precisando, hein, mano Estamos precisando, hein Vou dar uma giradinha aqui já Tem que mandar mensagem pra esse rapariga aqui, né? Não tem jeito Não tem jeito, troca Mandar aqui, ó Alex E aí, cria Vou tentar aqui Boa Ganhei Mano, isso aqui é o quê? É uma prancha, viado? Em formato de katana Porque o cara tá em cima da... Calma aí Isso aqui é uma prancha, troca? Uma prancha, mano É uma katana, né? E por que ele tá surfando nela? Efeito especial de tinta Pô, o cara já tava surfando nela Achei irado Bota Beleza Dá pra girar mais uma? Hum, não dá, hein, troca Não dá pra girar mais uma Deu ruim Pegar esse aqui E esse aqui também Beleza Calma aí que já vai cair um diamante pra mim aí Beleza, rapaziada? Esse evento aqui eu acho que eu já peguei Não, esse evento aqui tá no papo Esse aqui a gente já pegou O que é redenção ou não? Conjunto de miséria Opa Achei que dava pra pegar ali Novidades também não tem nada Não é isso, mano Rapaziada, eu jogo com qual skin? Mano, hoje eu acho que eu vou jogar com a minha skin, hein, viado Faz tempo que eu só fico jogando com a skin dos outros aí Vou jogar com uma skin minha hoje, tá ligado? Jogar com uma skin minha Faz tempo que eu não boto uma skinzinha do No Bruzeiro Apelão Cadê o cabelinho? Vou botar a skin antiga, tropa Colocar o pitoral lá embaixo Gola preta alta aqui, nada Essa daí eu jogava direto Vou botar a antigona mesmo, tá ligado? Desce, desce Moleque, eu tenho muita roupa Olha isso, tropa E aí, opa Acho que passou, hein É por aqui, não é? Ou não? Ou já passei? Será que eu já passei, velho? Opa Sei lá se eu já passei Se eu não passei, mano Acho que já, né? Passou, passou, rapaziada? Ou não? Eu acho que eu já passei, hein Vou trocar meu nick também, tá? Vou botar o nickzinho de marola ali Que os caras ficam me zoando Valeu, família 14 mil pessoas na live já Tamo junto Vocês são muito foda Muito obrigado, rapaziada Vamos que vamos, hein Ó É espitoral A calça A calça rara, né? Que é a calça do primeiro passo Eu só tenho que deixar meu boneco mais branquinho, né, mano? Porque o bichão tá negão, velho Fala dele Fala do Nobru, negueba Tomei um solzinho a mais, tropa Valeu, Silva Libera o código, Nobras Libera o código pra que, rapaz? Menino Cuidado aí com essa parada de liberar o código aí, patrão Acho que era chinelinho, né, tropa? Era chinelinho que eu usava, não era? Era chinelinho que eu usava O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Beleza, fechou A skin é essa Mano, aqui no olho Eu acho que eu vou botar um O bagulho azulzinho, né Pra combinar com Vou botar o... não, chorando não Vou botar o raiozinho aqui, ó Ó, o maneirinho Aí eu vou vim aqui Personagem Deixa eu ver, ó Alterar a cor Será que ficou muito... Pô, mas ficou muito branco também, né Dá só um... Um tchan nele aqui, ó Aqui... É que tá bom Essa corzinha Se não ficar muito também, né, tropa? Se não ficar muito também, né Tem que ficar na cor do Nobras, né, bebê? Tem que ficar na cor do Nobrozera Não tem jeito Vou botar a mochila pra ficar O old mesmo, né? Fechou meu mulador, viado Caralho, mulador Chega, travou, viado Que isso Eu tô baixando o quê, viado? Ó, tá travando, viado Meu amigo Travou de novo Relaxa, tropa Não começa a mandar F, hein, não Senão, pô, vai dar problema, hein O que que tá baixando isso aqui, pelo amor de Deus, aí? Pausa isso aqui, mano Que coleção de trajes que tá baixando aqui, irmão? Meu Deus do céu Começou a baixar um monte de coisa, olha Modos Vou ter que excluir tudo, tropa Aqui, ó De recomendado Esquece Modos Tira 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 Deleta tudo aqui Mapas Baixa o Purgatório, né? Purgatório tem que ter Senão o Serral vai ficar doido Imagina, eu entrar lá pra jogar o Campanato das Girlas E não ter um Purgatório, tropa Nobras O Nobras O Nobras é o Purgatório Eventos Coleção de traje Coleção de traje aqui, ó O que que é foda, né, mano? Esse já possui aqui Que me pegou Porra 500 bagulho aqui, né? Vou excluir isso aqui, filho Ou não? Eu vou deixar, vai Isso é minha roupa, velho Fiquei pelado do nada, vai ser Boa Coleção, mochilinha tá aqui Fora de ano Já era Esqueça tudo Acho que só falta só as armas mesmo, né, família? Ó Aqui baixa Pra sacar aqui baixa Carginha não precisa baixar, não 2.1008 também acho maneira Preciso de atirador Carapina Tem que baixar, né? Não tem jeito Metralhadora É uma boa Não precisa não A UMP baixa Aqui baixa Aqui baixa também E a MAC-10 com certeza baixa Engarda Boa Balbal já tá baixada, já, né? Demorou Desertizada tá Tá no óleo Vou botar uma desertezinha Essa preta aqui é sinistra, né, velho? Essa pretinha aqui é o hype Ó, fechou, mano Ô, 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 cadê minha arma? Botei uma MAC-10 aqui, cara Cadê minha arma? Botei uma MAC-10 aqui O bagulho não foi não, hein? Aí, agora ficou bonitinho Mano, o Pedrão já colocou o diamante pra mim, rapaziada Então vamos lá Recarga, ó Ganhei a mochila aqui já E Era aqui? Era, né? Pra gente terminar de pegar o evento aqui, né, traga Mano, será que esse diamante que o Pedrão botou vai dar, velho? Eu não sei não, hein Mano, eu acho que não vai dar, viado Pudiu Meu Deus Ficou faltando 40 Ganhei Graças a Deus, eu ganhei, velho Mano, mas ele tá surfando com o quê? É, isso é um emoji, né, cara? Eu preciso pegar esse emoji, rapaz Mano, ficou faltando 50 diamante Que mentira, velho Irmão Faltou 50 diamante Mano, será que tem algum bagulho aqui de pegar a recarga acumulativa? Tem nada, né, velho? Tem nada Pra pegar uma recarguinha ali, ó Uma parada Me dei mal, hein, tropa? Valeu, família Quase 16 mil pessoas aí, é nóis Olha o correio Será que tá no correio, viado? Moleque, se eu tiver com isso aqui no correio Manda um salve, lenda Valeu, volts Coach aí, ó Tamo junto, meu parceiro é nóis, mano O brabo Manda outro Mano, Bruce Meu vídeo dá direitos autorais Isso prejudica o canal? Mano, se ele der só direitos autorais E tu perder a monetização, não Agora se você tomar strike Começa a prejudicar o canal sempre, ó Que isso, parceiro? Meu Deus Olha essa baú Muito foda Muito foda Essa baú Essa baú aqui é sinistra Esse gelo eu já tenho Esse aqui eu não tinha Mas é extra, ó Já coletei Vou equipar essa baú Aqui, tá ligado? Vou equipar ela Calma aí Mano Olha essa roupa Caralho Que skin foda é essa? Mano Tropa, sem zoar Tô arrepiado Mano, será que dá pra ver? Moleque, sem zoar A skin mais bonita que o Free Fire já fez, filho Dá pra ver, copa? Ó os pelinhos, ó os pelinhos Tá vendo os pelinhos aqui? Moleque Sem zoeira Eu amo esse jogo aqui, mano Porque esse jogo mudou a minha vida E quando eu vejo uns bagulhos assim muito foda Olha essa skin, irmão Meu Deus Tropa Foda Muito foda, mano Já vou mandar Foto pôr isso aqui Foda pôr isso aqui Foda pôr isso aqui Galera pra live já Com isso aqui, né, tropa? Não tem jeito Ó Olha essa skin que chegou no Free Fire Rapaziada Muito irado Tá maluco Então já vem pra live Tô esperando vocês Beleza, tropa? Tamo daqui já Vambora Quase 20 mil pessoas na live E o chat tá aqui, ó Vem, 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 vem Vem pra live Então é só pesquisar no Bruno YouTube E brota Vou gravar de novo, hein Olha essa nova skin do Free Fire E muito... Não Pesquisa no Bruno YouTube E vem ver essa nova skin do Free Fire Que tá muito irado, rapaziada Olha o realismo Dessa skin Tá irado Então já tamo aqui, ó Brota Quase 20 mil pessoas na live E o chat já tá aqui, ó Vem, 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 rapaziada Pesquisa no Bruno YouTube Tô esperando vocês, hein Ainda é dar o zero não, menino Bicho dar o zero da peste Mano, vou coletar ela Coletei Vou equipar ela Não tem jeito Vou jogar com essa skin hoje E não tem mais nada aqui, né A gente só tem que pegar Balbal, né, rapaziada Só tem que pegar Balbal agora, mano Pô, mano Ah, que isso, cara Eu fiquei meia hora montando a minha skin nova, tropa Fiquei meia hora montando a minha skin nova, mano Porra Fiquei meia hora montando a minha skin nova A skin das antigas E vou ter que jogar com essa peste aqui, doido Será que tem como deixar ele negão? Aí tem como deixar ele negão, hein O branquelão É branquelão também Ficou Mídia, tá? Vou tentar botar alguma coisa de maquiagem nele, rapaziada Pra tampar um pouquinho desse, tá ligado? Só que eu acho que não vai ter nada, hein Deixa eu colocar isso aqui pra ver Ó, nem aparece direito, velho Dá um efeito a mais Dá nada, né É, então Vou deixar o A parada que já tava aqui mesmo Vou deixar o vermelho O vermelho também fica sinistro, né O vermelho também fica brabo O chorinho Aí, pai Nova skin do Free Fire Da hora Parece uma gueixa, né Então o que? Uma gueixa O que é uma gueixa? Uma gueixa é aquela japonesa Mas a skin é meio que realista, tá ligado, mano É, da hora Pra bom E o bagulho verde, né Aqui, ó Tipo, meio que brilhando aqui e tal, né Ficou massa Cadê? Não saiu pra lá e veio, ó Que isso, viu? Meu mouse de SPC só trava, parceiro Cadê? Ai, Zé da manga E aí, tropa Como é que vocês estão? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, ó Meu Deus Já foi um, você Você já pode ir pro cinema aqui Por quê? O homem aqui, tropa Joga aqui pro lado aqui, mano As entradas da fé Fala aí, tropa Normal dos dois lados aqui, né Ó, a franjinha e tal Agora tira o seu aí Não, não, não Começa não Tira o seu aí Começa não Começa não Não, não Sai fora, sai fora E o shape tá com, ó Shape, já foi um Tá um bicho gostoso da peste Vê se eu fosse o meu, me dava, não sabia? É sério Rapaz, mas Essa skin, falando da skin é bonita mesmo, né Com maneira, né Só falta a boca e o nariz O negócio que não tem, né Nada Nada, mas é por isso que é da hora Ninguém vê nem o rosto da fera É top mesmo Pra bom, jogar com ela aqui Como que é o nome da fantasia aí? Da roupa? É Pô, sei lá Qual que é o nome dessa roupa aqui, menino Traços da redenção É a skin da redenção, né, rapaziada Acho que deve ser isso mesmo Já ficou Brabox Tamo junto, rapa Um beijo no coração de vocês aí É nóis, hein Tá ligado, hein Daqui logo menos aí eu tô de volta, hein Tá Com a minha assistência invejada Tá de volta Eu tô tentando até logar no 14, filho Porque o 8 não tá conseguindo subir a capa não Não sabe a capa não? Já foi pro 14, pai Não, pai, esse aqui é meus comprimidos? É, só que você não falou que você vai de água Porra, lógico que eu falei, pai Você vai tomar seco Vou pegar lá Por que eu não trouxe água, filho? Mano, o Pedrão colocou mais diamante Mano, o Pedrão não bota diamante, cara Que cara miserável, velho Ô, o Pedrão falou que tá fazendo, hein, tropa Tá fazendo ali o... Pra nós a recarga Pra nós já pegar aquele... Aquela última... Não, ficou sobrando uma parada aqui O emojizinho pra nós pegar, né, rapaziada Ó O cara de 50 diamantes Não vem ter 49 diamantes, na verdade, né Valeu, família Quase 19 mil pessoas na live Tamo junto Vocês são foda Deixa eu postar lá no Instagram, né Que eu nem postei E vou postar lá no Twitter também Aí a gente já começa Pesquisa Calma aí Pesquisa No Bru No YouTube Quase 20k Na live Deixa eu deixar assim E bota uma carinha assustada É O pai O pai sabe fazer o daú, né, tropa Beleza Postei lá já, hein Mano Ó Pedrão já fez Então vamos lá Deixa eu vir aqui Tá perdido, ó O emojizinho Agora o que que eu tenho que equipar, rapaziada Eu tenho que equipar aqui, ó Armas Eu vou Moleque Deve ter alguma opção aqui, viado Pra não Não ter que ficar saindo Do um ask, mano Onde é que eu faço isso aqui, tropa Mano, muito chato, filho Muito chato ficar apertando ask E ficar saindo A tela vai diminuindo, tá ligado, tropa Mas eu não sei onde é que faz isso aqui, velho Mas enfim Vou tirar isso aqui que eu botei Que não tem nada a ver com nada, né O juro também ainda tá Da janela Aqui também não deve ter nada a ver com nada Hum Deixa eu dar uma analisada Tecla de atalho não é não, rapaziada Já mexi lá, mano, ó Tecla de atalho, quer ver, ó Configurações Atalhos Nossa, tem só o F11 aqui, ó O resto eu já tirei tudo Não sai, mano Já peguei os cabos lá também, hein Que cabos? O cabinho lá Não, é só um cabo só Não, comprei mais pra ficar de reserva Bom, mas aí você comprou mais Que não tem necessidade, né, cara Só ficar pra não estragar, entendeu? Já é Valeu, pai Você está falando pra me mudar o nome da tropa Tá como nobras, né Mano Eu tenho que pegar o Espaço e Invisível Caralho, eu entendo no bagulho nada a ver Pego sempre nesse aqui, né Esse aqui já vem já o certo Bota aqui Pronto Não cumpre os requisitos de cumprimento Como assim não cumpre? Ah, agora está Agora está a tega Lancei Lancei o nome Fuma na chuva É ele mesmo Eita nariz grande da porra Tá fumando até na chuva, fera Lancei, trapa Bota o tênis angelical Mano, tem uma galera falando pra botar o tênis angelical Rapaziada Eles querem realmente que eu bote o tênis angelical Pra ver como é que fica Vamos dar uma olhada aqui, então Deixa eu descer aqui E ver como é que vai ficar o tênis angelical Com essa skin Não, a calça eu não vou botar a calça angelical não, rapaziada Não leva mal o tênis A gente pode até testar Pra dar uma Uma olhada aqui Porque o tênis ele é bem parecido, tá ligado? Mano, o tênis angelical ficou mídia, tá? Com essa roupinha aqui Ficou mídia Muito mídia Olha lá Ficou mídia demais, tropa É isso Lancei o tênizinho Ah Deixa tudo Ai, que skin foda Ai Vai no laboratório pra personalizar a skin Mano, tem gente falando que dá pra personalizar essa skin É onde? Personalizar Não é nenhuma dessas Galáxia aqui também É, também não é esse aqui Mas esse aqui tá dando pra desbloquear, né? Deixa eu desbloquear tudo aqui Apai, que eu não tenho Menino Voltando só uns negocinho aqui 290 diamantes Não tenho nem diamante pra comprar esse aqui Rapaz Hum Será que é trend? Deve ser trend Onde é? Onde é? Onde é, rapaziada? Opa, lembada Aqui também não é É o grave, ó Ó, livro clomado da redenção É esse, rapaziada Esse aqui é os bagulho que eu tô pegando, ó Ó Eu peguei no caso, filho, né? Já tem tudo isso aqui, já Não tem como personalizar essa skin, não, rapaziada Tão viajando, mano Não tem como personalizar essa skin Mas ficou bonito assim, tá ligado, trapa? Não tá feio não, mano Tá feio não Deixa eu tomar meus comprimidos aqui Antes da gente começar Ah não, já dá pra mim dar um Um gol aqui, né, rapaziada? Vamos dar gol aqui, então Pra jogar E aí? Ai, mas curti, mano Parabéns pra Garena aí Mandou uma Uma skin braba Mano, esqueci de equipar a Baobau, tropa Me lembra da próxima, mano Vou botar a Baobau nova Estelador me batendo, velho Tem um cara com a minha skin, velho Ó o cara com a minha skin Um rec Quanto comprimido, trapo Vou botar o fone Lá aqui em Brasília, né, rapaziada? Tá aqui lá em Brasília Vambora Vambora amassar Esse fone aqui Ele é meio galaceca, tá ligado? Também tá meio galaceca pra mim, mano Acho que eu tenho que baixar os drives dele, viado Não é possível não, mano Não tá aquela coisinha legal, tá ligado? Tá a vozinha maneira Perguntar pro Ceral Depois qual que é das ideias, mano Manda mensagem pro Ceral Relaxa Irmão, tenho que baixar Drive Desse fone aqui ou não? O som tá meio Estranho Começamos bem, tá? Relaxa Começamos bem, filho Que isso, viado? Vamos lá Rapaz Quero jogar com muito FPS, hein? Não abaixa o FPS, hein? Não, danado Não abaixa não Senão o briseira fica puto, filho Puto e bolado Ah, mano Esse bolado bugar muito, velho Ficar dando F11 toda hora, velho Ou será que é o ajuste que eu botei, mano? Mas o ajuste que eu botei O Jaya O Jaya que me passou, né? Ai, como buga, meu parceiro Meu Deus Telador aqui, tropa E aí, teladorzinho Como é que tu tá? Tranquilão, patrão? Opa Tem um carinha aqui na frente Viado Depois que você Ah, mano Depois que você toma a tira Você quer deitar, rapaz? Já boto logo pra chorar, já Eu já botei pra chorar, né, tropa? Esqueça tudo Moleque, muito telador, velho É, outro telador já Vocês acreditam? Outro... Ô, tá atirando em quem, miserável? Você tá atirando em quem aí? Você tá atirando nos caras que tá deitado... Moleque, olha o tanto de tela Deitado, tropa Que isso Muito telador, tropa Eu vou upar aqui já, né, meu Vou upar pra ficar... Pra ficar como? Com o... Não! E aí, cara? Ô... Ó, ó que moleque, miserável, mano Um tiro, cara Mataram ele É o que, neném? É o que, neném? Você quer o que? Calma aí Você tá sem camisa, cara? É o que? Calma aí, cara Quer aparecer pelado na live Olha, vê se pode É uma porra dessa Moleque sem vergonha, mano Como é que aparece pelado na live, tropa? Moleque é doido, mano O som já tá no máximo, velho Vou mandar outra mensagem pro Serol também Só conecta na Ghost XLR e já era Vixe Suave, Serol É... Outra coisa Deixa eu te perguntar Eu devo estar estranho porque o outro fone é diferente, né? É... Mano, o meu emulador Quando eu aperto o ESC Ele sai do F11 O seu também é assim Já exclui atalho, já exclui tudo Ele continua fazendo isso E... Ele tá bugando muito, tá ligado? Tá um bug, tipo, como se fosse de ajuste, viado Não consigo dar 360 no emulador, tá ligado? Vamos ver esse Serolzinho dá uma moral pra nós Ganhou um reparador aqui, né? Moleque, falta moeda, tropa Dropa a moedinha pro homem E aí, e aí, e aí, ô, rapá Tu vai ficar bugando o bagulho aí, minhas moedas E a brincadeirinha da moeda aqui Como é que fica? E aí, e aí Ninguém vai dropar a moedinha? Semzinha só, tropa Vamos comprar uma caça ali? Ô, ô Ah, rapaz Eu já ia ficar puto aqui já, tá? Ninguém tem sem moeda, velho Esse meu time aqui tá cansado Rapaziada Vamos fazer o teste do novo emulador? Vamos ver se eu tô voando Abrindo loja roxa Moleque, eu nem testei, rapaziada Nem testei, mano Nem testei, tá ligado? Nobru, volta com apostado, irmão Última vez que eu joguei contra você Meu vídeo bateu 600k no Insta Tamo junto, ei Quero jogar com você um dia É nóis, ô Kleber? Ah, cuzão Você tá ligado que se jogar contra o pai É o hype, né, cuzão? Você pode tomar uma pisa Mas se você me matou uma vez E postou lá, já era, filho Opa Já tomou... Ai, ai, ai Esse cheiro é... Ô, ô Esse cheiro não era de mim, não, né? Mano, o cara deitou O cara vai se reviver aqui, filho Calma aí Mano, botei um gelo na frente do míssil, né? Pra eu poder pegar a kill aqui, né? Meu Deus Eu já vi que eu vou estar sem mira nenhuma Nesse emulador aqui, parceiro Ah, esse cara tava muito cool, tá? Esse carinha aqui tava Gostosinho na azeite, bebê Ó, já tem um bagulho de voar, hein? Vamos ver Ai, agora eu voo, hein? Agora eu vou voar pra tudo que é lado Esquece Antes eu não voava Tinha que ficar correndo atrás dos caras como, tropa? Igual doido Agora eu tô voando, bebê Eu tô voando alto Sigo na minha luta aí Trabalhando dobrada E todo show ela tá me querendo Sabe que o Nobru é o cara do momento Felicidade do cara que trocou de um lado do outro, rapá Não vai matar um boteco que tá aí Hum, cadê caça, viado? Caça Que isso bugou tudo aqui, filho Ah, o Free Fire vai ficar dando dica não, né, Free Fire? Vai ficar dando dica não Pelo amor de Deus, não, mano O que o senhor vai falar aqui? Moleque, esse cara vai tomar 30 Botou a cara, é 30, tá? Pega a rajada de 30 Ô, não, você atirou, rapá Você é louco, é? Atirou, você vai tomar do toma na chuva Não, fuma na chuva, né? Toma na chuva é foda O que é minha 4X, viado? Aqui, ó Ai, 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 minha moeda! Ô Viado, sumiu Mano, eu já ia ficar puto com você, hein, patrão Olha isso Eu dou o ESC pra fechar a mochila, viado O bagulho fecha um Vou comprar outra caça aqui, rapaziada Pera aí Que isso? Ó, que carinha loucão? Então toma aí, então, seu otário Então toma aí que o pai é... Mano, eu tô pra jogo, hein Eu tô pra jogo Botaram eu pra game Ah, esse fonezinho aqui é meio estranho Vai escutar, viado Cadê essa caça, Biano? Como é que eu tô jogando com o... Mataram o cara Eu não tô sem FPS, hein, ligado Olha aí, simulador bugando, viado Misericórdia Ô, meu estrelador até que tá bonzinho, né? Estrelador até que tá bonzinho, né, tropa? Ah, esse simulador aqui é meio estranho É, o cara não põe, velho Aí Calma que eu tô... Tô aprendendo Tô aprendendo, rapaziada Tem que testar a arma de um tiro, não Bras, papo reto, ô... Ô, Lucas Reboço O pai é o rei da arma de um tiro, né? Se eu não testar ela... Mano, eu tô... Eu tô tão acostumado a ficar correndo no mapa Que eu nem vejo você ter um bagulho de voar, né, tropa? Também também eu não tinha, né? Então Mudei nada Olha o que o senhor falou aqui Peraí, tropa Ah, mano Viado, eu tava escutando ódio aqui Cara doente, viado Não trocará 50 Morri, tropa Foi mal, mano Tô escutando ódio do serão e morri, mano Ai Já não tinha nem o que fazer, tropa Não tinha como eu largar o celular Não tinha como eu fazer nada Nada, tá ligado? Vambora Começar mais um minha Meu telador que deve ter ficado puto, né? Mó tropão de telador E eu só aqui, no celular Hum O que eu vou fazer esse parro? O jogo tá muito alto pra vocês aí, tropa? Minha voz tá meio estranha também ou não? Como é que tá? Tá normal, né? Tá normal, né? Tá normal É, eu aumentei um bagulho aqui agora, mano Agora eu acho que vai ficar melhor aqui na placa Tipo assim, ó Aumento pra mim Mas na live continua pra vocês a mesma coisa ainda Tá ligado? Sua batalha, seu estilo Aumento pra mim Ah, caiu alguém em cima, não caiu Eu escutei alguém aqui em cima, viu? Cuidado Tô odiando o simulador Ô, rapaz Aí pra onde? Agora pronto Tá tomando tiro do cara e quer Olha isso Porra, ali eu já teria matado o cara rápido Parado, tropa Mas vambora Ai, meu irmão Tô odiando o simulador Tropa, vou voltar pro outro, hein, mano Eu sou do... Que isso, velho? Chega de peito é essa, hein, miserável Cara, caiu lá no container lá E tá dando peito com essa misera lá Tá puto bolado ele Valeu, família Mais de 20k na live Vamo que vamo, hein, tropa Apelhudo Esse aqui, velho Salve, Rick Usa o ajuste 21-0-58 Tropa Grava esse ajuste aí, ó O cara mandou É 21-0-58 Grava aí, grava aí, grava aí, chat Pra mim testar aqui, mano Mano, mas o meu bagulho Eu vou te falar, ô Ô, Rick Tá sendo o analógico No meio da tela também, tá ligado, cria? Será que se eu arrastar esse analógico Pra cá, ó Calma aí Controle, sude personalizado Esse analógico Vou tacar ali Calma aí Um bagulho assim Pelo menos no mobile, né, velho? De tu esconder o analógico E sair Esses bugzinhos do analógico No meio da tela, tá ligado, tropa? Ó Mano Que lixo, viado O bagulho fica bugado, viado, ó Não dá pra dar 360 Não dá pra dar nada Aí tem que ficar dando F11 Igual no antes Ih, já bugou de novo, viado Mano Mano, é um bagulho que eu não tenho problema No meu outro emulador que eu jogava Tá ligado, tropa? Ah, deixa eu ver o que esses caras estão falando aqui, tropa Esse cara é meio doido, viado Os caras vêm passando uns bagulho aí, fi É, o cara falou pra Cadê o ajuste? Tá aqui, né? O campus que o cara falou Onde é esse campus? Nem achei controle Não controle, não Eu vou encher esse barracão aqui de marola, tá? Qual foi, meu parceirinho? Dá pra mim qual que é a das ideias O cara tá usando fogueira e tudo aqui, viado Carinha, ele deve tá mal de lute, hein, viado Meu brilho, tá com o meu lado novo? Tô mesmo? Ai, ai, ai Calma aí, meu parceiro Que eu tô rilando aqui, viado Nem te vi, irmão Tô aqui como? Focado pra fazer a play E o cara me empolcando o bala, ó Pra morrer, eu acho Matou o cara lá? Não tem matado, né? Onde é que tá minha caça? Que isso, cara, tá... Quero usar esse seu camp Provavelmente vai começar umas 10h30, viu, rapaziada? Vai começar umas 10h30, assim, pá, mano Meu brilho, tá usando quantos de EPI no mouse? Eu tô usando 550, eu acho É, do cara ficar dentro do lugar, já não Tem quanto tempo de caça? Um minuto e 45 ainda Vai chegar lá, né? Mas é foda É, dele já me viu, já? Valeu, Eduardo, do CS Tamo junto, meu parceiro Viado, olha que doença, viado Olha que doença, viado Vai entender, mano Entendei pra que eu faço amizade com os doentes desse, né, trapo? Meu amigo, do nada o telador pega uma 12 e... Bau, 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 bau Ai, meu amigo, tá... Demorou Tá usando aqui a Juche aí Esse gás aqui já tá machucando já, viado Não dá pra comprar aqui, então Ah, já comprei Meu Deus Morre pro gás Tem um carro aqui na frente Tem Ai, esse caiu Vai ser meu salvamento, bebê Caralho, parceiro Na hora que eu vi como que o gás tava Falei, rapaz Configurações do emulador Desativar o modo ESC Pra sair da tela cheia Que configuração do emulador, o Bala House? Se for nos atalhos, já fui lá já, meu crio Mudou nada Será que esse emulador aqui também buga, velho Quando desce do carro, velho Não é não Buga Morri pra caralho, velho Olha como tá bugado, velho Vamos finalizar, velho Então eles no odd ainda Mas só tem 2x, só 2x, só, né Que era o cara que tá Viado Que é um doidão que tá atirando Então toma aí, malucão E isso? Calma aí, parceirinho Deixa eu voltar, né O cara lá de baixo também tem Novo Revival Auto Revival, na verdade Novo é foda Moleque, eu tomei um tiro na cara de Alp, tá Meu Deus, os caras não trocam entre eles Para de atirar em mim Olha o cara no chão aí Vai papar aqui O filho de rapariga Você sabe que sou eu, né, malandro Você sabe que sou eu Pode falar, eu sei que tu sabe Olha lá O cara foi que eu matei Foi que eu matei, não foi? Tem lá um kitzinho aqui Eeeeeee Ah, qual foi, parceirinho? Ô, doidão Calma Ah, você quer ficar atirando de íris? Então toma de íris aí, então Vou avançar, hein Cadê o doidão daqui? É, meu parceiro Aqui é a mira gruda É hack Vambora Ah, mano Obrigado, se esse simulador aqui só não bugasse Tava ótimo Mas ele fica toda hora puxando na loja Com o meio da... Cala a ver Hum, que arma que você tava, doidão? Pode ficar nível 3 sem mira? Vou plantar uma de mira 2, né Olha o ESC Eu faço tudo no ESC Pra fechar a mochila, fazer as paradas tudo Ele fica minimizando o emulador Salve no Abras Pra tirar o ESC Abras config Vai em preferência Comportamento do ESC Onde é isso, Cid? Isso aí é na onde, cria? Mano, é um... 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 O outro cara acabou de chegar voando Deixar esse cara viver Vai ver Deixar ele viver Oh! Que isso? Meu Deus Peraí, morreu o tropa Morreu, mano Morreu Aí, não foi culpa minha não Papo reto, mano Ai, eu já tô com muita Tá? Tô melhorando É Ó, já ganhamos essa solo Já vamos o quê? Pra um solo versus duo E o Free Fire tá ali Quendo me ensinar Onde que é esse comportamento do ESC, mano? A skin do Nobru tá igual a do Freitas O Freitas tá com a skinzinha assim também, rapaziada? Tá com a skinzinha assim também, o Freitiones? Freitiones! Onde que é o comportamento do ESC Que o cara falou, mano? Na ajuste Não, eu vou botar ajuste não Vai em preferência Onde é a preferência? Emulador Configurações Preferências Música